Olá pessoal, nesta videoaula eu irei ensinar a vocês a como juntar a cabeça e o corpo de uma imagem De duas imagens, desculpa Tô falando mais ou menos assim, nesse efeito O modo que eu vou ensinar é simples, em próximas videoaulas eu vou ensinar um efeito mais profissional Isso daqui é só pra vocês fazerem caso que ele faça uma brincadeira com algum amigo, né? Não queria fazer uma coisa muito atrapalhada Então, primeiramente eu peço que assistam meu ultimo video e inscrevam-se no meu canal E vamos começar então O que nós vamos usar? Duas imagens, é claro Uma, que é a cabeça E a outra O corpo Eu peço pra vocês que tem que ser, eu digo, quer dizer, pra vocês que tem que ser sem fundo Caso vocês querem fazer com a imagem que tem fundo E não saibam tirar o fundo Tem na minha videoaulas passadas Aí no meu canal ensinando a tirar fundo De um modo completamente tirado Então vamos começar Primeiramente cria um Uma 9 mine Aqui em impact truck Selecione um Selecione um de preto, mas na frente eu vou explicar para vocês o porquê disso. Agora vocês vêm aqui na parte da cabeça e selecionam mais ou menos a parte que vocês querem colocar. Agora vocês pegam a parte do corpo e puxam para lá também. Caso fique assim muito grande como ficou na minha imagem, vocês veem que eu menciono, clicando CTRL T. Vocês assinarem essa opção aqui, para a imagem diminuir a altura e a largura ao mesmo tempo. Agora vocês vão redimensionar a cabeça. Primeiramente, talvez não seja o caso de vocês, mas é o meu caso. A cabeça está em sentido contrário do corpo. Então a gente vai ter que colocar no mesmo sentido. Vindo aqui nessa parte H, não, na W, coloca um negativo. Ali, mudou de lado. Agora, clica aqui e vamos... Não, não, clica. Agora vamos redimensionar. Assim está bom. Agora vamos apagar a cabeça do corpo. Agora vamos puxar a parte da cabeça para cima do corpo. O layer da cabeça. Agora vamos apagar um pouco do que sobrou da parte que você não vai usar da cabeça. Agora, mais uma vez, clica no CTRL T. Talvez não seja o seu caso, mas é o meu. Vocês vão arrumar a cabeça. De um jeito que fique certo com o corpo. Puxando ela mais para o lado ali. Quer dizer, inclinando ela. Assim está bom. Agora vamos apagar os detalhes desnecessários. Como a parte ali do cabelo. Talvez vocês não precisem, mas a minha precisa. Tchau. 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 Agora vamos adicionar o retaque final. Vocês com a tecla CTRL selecionam a camada da cabeça e a do corpo. Clicam CTRL E. Vai unir as camadas. Agora vamos vir aqui nessa opção duas abaixo da borracha e selecionar este tetinho aqui. Vocês vão colocar o string ou força, por caso você seja traduzido, 35. Aqui vocês vão aqui em basic brush ou pincéis básicos. Clicam OK. E agora vou redimensionar o tamanho dele para o que fique melhor para a sua imagem. E vamos passar a parte entre o pescoço e o corpo. Está pronto o efeito. Agora eu vou explicar o porquê do fundo preto. Depois, quando está transparente ou de outra cor, não aparecem tanto os detalhes que você tem que apagar. E caso você coloque outro tipo de fundo, pode ficar muito ruim a sua imagem. Agora você pode colocar outro fundo, pois está perfeito. O preto é o melhor fundo para quando você quer editar ou apagar imagens. É o mais aconselhável. Agora eu vou editar no fundo o que quiser. Espero que tenham gostado da minha videoaula. Inscreva-se no meu canal. Tchau.